A CPI da Covid teve nesta quarta-feira o dia mais tenso de oitivas desde o começo. Levi Guimarães. Pela primeira vez, um depoente saiu preso da CPI da Covid. Acusado de falso testemunho, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teve voz de prisão decretada pelo senador Omar Aziz. Ao longo do depoimento, Dias negou o pedido de propina para compra de vacinas e chamou o negociador Luiz Dominguete, da Davat Medical, de picareta. Foi ele quem acusou o ex-diretor de ter pedido propina de um dólar por cada dose negociada da AstraZeneca. O nome do ex-diretor também apareceu na oitiva com os irmãos Miranda sobre o caso Covaxin. Ele teria pressionado por rapidez na compra da vacina indiana, a mais cara negociada pelo governo. Roberto Ferreira Dias atacou Luiz Dominguete e os outros dois denunciantes. Nunca houve nenhum pedido meu a este senhor, além de documentos que nunca foram apresentados. O mesmo já reconheceu a CPI que nunca antes daquela data havia estado comigo. Estou sendo acusado sem provas por dois cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. E durante sua audiência, deu mais uma prova de sua desonestidade, mostrando não ser merecedor de nenhum crédito por parte desta casa. O ex-servidor nega que tenha procurado Luiz Dominguete, representante da empresa intermediária, e fala em encontro casual. No dia 25 de fevereiro, fui tomar um chup com um amigo no restaurante Vasto. Em dado momento, se dirigiu à mesa o Coronel Blanco, acompanhado de uma pessoa que se apresentou como Dominguete. Feitas as apresentações, o senhor Dominguete disse representar uma empresa que possuía 400 milhões de doses de vacina da fabricante AstraZeneca. Neste momento, eu disse que isso já havia circulado no Ministério, mas nunca teria sido apresentada a documentação necessária e citei o nome do senhor Cristiano. O mesmo disse que era parceiro comercial do senhor Cristiano e que sua empresa teria tais documentos. Então, pedi que encaminhasse um pedido formal de agenda ao Ministério, que em agenda oficial, se sua documentação fosse consistente, um processo seria aberto e encaminhado para a Secretaria Executiva para Providências. Os senadores o pressionaram para que ele detalhasse o encontro no restaurante e duvidaram do depoente. O ex-diretor justificou que tinha marcado a reunião apenas com um amigo. Roberto Ferreira Dias também refuta qualquer tipo de pressão em favor da compra da Covaxin. Ele declara ter sido acusado injustamente. 25 de junho, fui injustamente acusado nessa CPI de pressionar um funcionário, chefe da divisão de importação, e como prova, foi demonstrada uma mensagem encaminhada às 20 horas e 46 minutos de um sábado, dia 20 de março, onde eu perguntava como está a LI da vacina. Essa é a única frase que me atribuem na apresentação como prova de pressão indevida. Já não bastasse a falta de materialidade, a mensagem em nada se referia a Covaxin. O teor da minha mensagem se referia à LI da vacina AstraZeneca, que chegaria no domingo, dia 21 de março, um dia depois do envio daquela mensagem. Ainda sobre a polêmica envolvendo a Covaxin, o ex-diretor do Ministério da Saúde voltou a atacar o deputado Luiz Miranda. Roberto Dias diz ser especialista em logística e que não participava de acordos de compra de vacinas. Acerca da denúncia do deputado Luiz Miranda a respeito da Covaxin, não tive participação alguma na escolha da empresa, do produto, dos quantitativos disponíveis, do cronograma de entrega ou da definição de preço, nem tampouco condições contratuais. Me cabendo no âmbito das vacinas Covid-19, atos ordinários para a consecução do processo administrativo e medidas operacionais de logística. O ex-diretor Roberto Dias destacou que nunca esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Após sete horas de depoimento, foram apresentados áudios atribuídos a Luiz Dominguete, em que ele faz referências a reuniões marcadas com Roberto Dias e contratos que seriam assinados pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde. Assim, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, acusou o Dias de mentir durante toda a oitiva e decretou a prisão do depoente. Eu já dei todas as chances para a vossa senhoria. Me dê uma chance, presidente. Não, não dou agora. Não, mas é importante. Não, não vou dar. Mas mesmo se não é relevante da CPI. Não vou dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Os áudios que nós temos do Doug Minguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para a vossa excelência colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir. Eu peço a vossa excelência. Não, não. O senhor Roberto Ferreira disse. Independe agora, porque ele não. Ele vai sempre arranjar uma desculpa. Omar Aziz ouviu questionamentos de senadores em torno da decisão. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, fez um apelo para que ele revogasse. Alguns membros da oposição, como Alessandro Vieira, do Cidadania, fizeram o mesmo pedido. Todos nós sabemos que o depoente está mentindo. Está ocultando fatos. Mas, em respeito aos precedentes que vossa excelência estabeleceu, para que não reste nenhum tipo de dúvida de que porque esse cidadão aí é um funcionário de nível hierárquico mais baixo, já foi exonerado, já foi demitido, e a gente vai dar prisão para ele, e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. A gente não botou o vangar que estava mentindo na cadeia. Então, eu peço à vossa excelência, com todo respeito, que avalie a reconsideração da decisão. Omar Aziz se manteve irredutível e reiterou o pedido contra Roberto Dias. 527 mil mortos. Mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. O acontecimento dividiu opiniões entre os senadores. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que respeita a decisão de Omar Aziz, mas lamenta o episódio. Consideramos lamentável, eu acho que o senhor Roberto Ferreira Dias poderia contribuir e muito mais com as comissões parlamentares de inquérito. Ainda buscamos, ainda buscamos, eu e o senhor André Alessandro, negociar com a defesa do senhor Roberto Ferreira Dias para ele trazer fatos concretos, dados concretos a essa comissão parlamentar de inquérito. O senador Marcos Rogério, do DEM, mostrou irritação com a prisão de Roberto Dias. É o caso do artigo 9º da lei de abuso de autoridade. Aqueles que deveriam dar exemplo, justamente no trato, são os que dão aqui o mau exemplo. Aqueles que aprovaram a lei de abuso de autoridades, rasgam a lei de abuso de autoridades e praticam, nesse caso, ato clássico de abuso de autoridade. Já na sessão plenária do Senado, governistas pressionaram o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, a anular a prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde. O argumento, mencionado pelo próprio Pacheco, é que atos praticados por comissões após o início da ordem do dia do plenário não teriam validade. Porém, o presidente do Senado refutou a questão apresentada. Esse foi um ponto de questionamento, no entanto, não foi algo deliberado pelo plenário da comissão. Foi uma decisão do presidente Omar Aziz. Isso haverá de ser aferido no próprio âmbito da CPI. Não há nada de previsão regimental que eu possa tomar pé em relação a isso. Nesta quinta-feira, a CPI recebe a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. Ela deve ser questionada sobre a nota técnica que editou aos estados, recomendando a vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível. O senador Otto Alencar acusa o procedimento de ter provocado mortes no Brasil. De Brasília, Levi Guimarães.